Eu sou condenada Pelo teu carinho, pelo teu amor Mulher Querida Querida Foi você que reconstruiu a minha vida E agora Já não tenho mais saída Eu só quero o seu car Para ser só meu Para amar O quanto quiser Mulher Mulher, mulher, mulher Foi você que reconstruiu a minha vida E agora E agora Hoje eu vim te procurar A saudade Era demais Vim falar do meu amor Eu Timidez Deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração está em pedaços Com vontade de te ver Por que Se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Diga, se tudo não passou de um sonho, se o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais, vim falar do meu amor, timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você, coração está em pedaços, com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida, sozinho sem você não tem saída. Por que, por que, por que você não quer saber do meu amor, por que? Diga, se te deixei faltar amor, se o meu beijo é sem sabor, se não fui homem pra você. Diga, se tudo não passou de um sonho, se o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Eu pensei mil vezes pra falar, palavras eu busquei, tentando nosso amor salvar. Te juro que entendo o que senti, por você e com você, o que vivi. Senta aqui, me dê a sua mão, precisamos encontrar, a saída e achar a solução. Se entregar pro fim vai ser pior, a gente tem que acreditar no nosso amor, eu não vou te perder. Pra que chorar, pra que sofrer, não quero solidão, o fim dessa paixão, não pode acontecer, eu não vou te perder. Pra que chorar, pra que sofrer, o nosso amor, enfim, está dentro de mim e dentro de você. Senta aqui, me dê a sua mão. Minutos que vamos felizes e não faltam mais. Perdeu-se no tempo, no vento, esta noite não passa. Eu quero a menina da loja de disco. Eu quero a menina da loja de discos. Eu quero a menina da loja de discos. Eu quero a menina da loja de discos.